Nunca imaginei que houvesse no mundo um amor desse jeito Do tipo que quando se tem não se sabe se cabe no peito Mas eu posso dizer que sei o que é ver um amor de verdade Do tipo que se tem pra eternidade Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo na minha vida Quem ama não esquece, quem ama o amor é assim Eu tenho esquecido de mim Mas dela eu nunca me esqueço Por ela esse amor infinito O amor mais bonito É assim nosso amor sem limite O maior e mais forte que existe Vivo por ela Vai Vicente Ninguém duvida Porque ela é tudo Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Morando, morando, morando assim, não choque Vão se trancar no quarto Vão se trancar 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 Vão se trancar